Olha, que mochão bonita! Que mochão bonita! Nossa! Alegria contagiante transitando pelos corredores. Os palhaços voluntários despertam sorrisos e até interação. Vamos lá! Arte que traz um pouco de leveza ao ambiente. Respiro para quem trabalha no dia a dia com situações delicadas. Nesses momentos tão difíceis da vida, né? Estar no hospital não por opção e eles maravilhosos vêm alegrar os pacientes. E vocês funcionários também, né? Também, com certeza. A gente mais ainda. Na Santa Casa de Curitiba são duas visitas por mês. De porta em porta, as palhaças Coração e Pipoca espalham doses homeopáticas e intensas de carinho. A ideia de criar o projeto, que depois virou a associação Semeando Amor, foi de Letícia, a palhaça Pipoca, em uma situação bem particular. Quando eu visitava meu vô no hospital, então eu percebi que algumas pessoas não tinham visitas no horário de visita. E aquilo me deixou um pouco incomodada, né? Porque meu vô era o horário disputado. E eu falei, então, que eu seria a visita dessas pessoas. E daí, com isso, eu criei o Semeando Amor, que depois virou uma associação, para que a gente pudesse fazer esse trabalho hospitalar como palhaços, para a humanização do ambiente e a gente poder visitar as pessoas. Mas poder espalhar um pouquinho do nosso amor, nossa alegria. A fotógrafa da Núbia, a palhaça Coração, virou voluntária há um ano. Eu já estive dentro de um hospital como paciente. Eu tenho cardiopatia. É por isso que meu nome é de palhaça Coração. Então, eu comecei a visitar, só que, ao passar dos tempos, eu comecei a me apaixonar pelo trabalho deles, pelo que eles faziam. Eu via que aquilo ali não precisava ser um ambiente de dor, mas sim de amor. Desde 2013, os voluntários fazem mensalmente 11 visitas a hospitais de Curitiba, espalhando essa alegria. O aposentado Oscar, de 74 anos, acaba de saber que vai receber alta depois de oito dias internado, após ter feito um cateterismo. E a boa notícia vem de forma divertida. Uma dose a mais de energia para a recuperação. Muito bom, bacana, se diverte, distrai a gente, é muito bom. No site da associação são publicados os resultados das iniciativas, que contam atualmente com 60 voluntários, mais de 600 ações realizadas e já impactaram todos esses anos em mais de 50 mil pessoas. Os integrantes do projeto trazem um diário das visitas que é compartilhado. Periodicamente, novos interessados são recrutados para esta missão. Para ser voluntário hoje tem que fazer um curso de palhaçaria com a gente, né? Que a gente abre em tempos e em tempos, durante o ano, então quem quiser acompanhar na nossa rede social, que é a Associação Os Temendo Amor, se inscreve, faz o curso e pode estar entrando aqui com a gente para ser voluntário na associação, né? Como palhaço. Ou em outra área, né? Porque hoje a gente tem outros projetos também que as pessoas podem conhecer e voluntariar. O senhor tem um amor? Tem? Ó! É uma troca muito gostosa, porque a gente espalha o amor e também ganha muito amor. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma